Bom pessoal, estou aqui trabalhando no 3D, dando os ajustes finais aqui ó, na cauda do Facehugger, olha aí. Estou trabalhando ela aqui, vou tirar o zoom, deixa eu alinhar ela aqui, ó. Aqui ela tá meia magrinha, eu vou dar uma inchada nela aqui, pera aí. Se não, não fica bom, bem aqui ó, aí. Ela tem que ter uma espessura legal, pra dar uma proporção legal ao bicho. O corpo eu fiz separado, depois eu vou estar juntando. Aqui também vou dar uma puxadinha de leve. Bom, esse software que eu estou usando é o ZBrush. É, é muito bom pra modelagem, né. Bom, deixa eu ver aqui, eu vou diminuir o zoom. Bom, tá no tamanho bom, tá legal. Vou dar uma puxadinha aqui, nesse lado aqui, pera aí. Aqui tá um pouquinho fora. Pera aí, deixa eu dar mais um zoom. Daí. Aqui ó. Aqui, isso. Olha aí. Bom, agora ele pegou o jeito. É isso aí. Agora eu vou dar uma puxada aqui. Isso. E aqui eu dou uma puxadinha de leve aqui, ó. Também dou uma puxada pra baixo. Bom, é isso, gente, ó. Depois de feita essa cauda aqui. Pra mim ela já tá terminada. Eu vou fazer só umas texturas nela. Pra deixar ela mais asquerosa. Essa é a cauda do Facehugger. Aquele bicho, ó, por trás. Pra você ter uma noção aí. Aquele bicho que enrola no pescoço, né, do filme Alien. Olha aí. Vamos virar ele assim. Olha aí. Bom, é isso. Colocar ele em pé de novo. Que aí é melhor pra você ver no celular aí. Olha aí. Bom, é isso. Logo mais vocês vão ter novidade aí. Pro mês que vem. E vamos que vamos. Tchau.